Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, no vídeo de hoje, uma pessoa comentou no vídeo, não sei se é inscrito do canal ou se estava passando e resolveu comentar, mas ele falou, ensine certo, você está ensinando errado. Então, vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Também vou passar uma nova configuração que eu estou usando esses dias e vou mostrar para vocês também sobre um novo controle que eu comprei, mas eu vou falar no outro vídeo as funções que ele tem, tem funções bem top e vou mostrar para vocês também, beleza? Mas sem mais demora, aproveita aí já para deixar aquele joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e no final do vídeo deixa o comentário, beleza? Então, para começar, vamos lá no modo de imagem. Vamos em configuração e vamos clicar em imagem. Ao clicar em imagem, lá no fim, pessoal, vocês vão localizar um menu chamado aplicar todos os modos de imagem para todas as fontes, ok? Então, esse modo serve para você padronizar a pré-definição de imagem para uma entrada ou você colocar uma pré-definição para cada entrada. Eu vou exemplificar para vocês. Então, ao pegar o controle, eu vou apertar aqui o modo de entradas, ali abriu as entradas da TV, beleza? Então, eu tenho a entrada de TV, as entradas HDMI, a entrada Google TV e a V, beleza? Então, ali eu posso trocar as pré-definições e escolher para cada entrada uma pré-definição diferente. Então, eu vou voltar para aplicar todos os modos e vou clicar para somente fonte atual. Beleza? E aí, a gente vai fazer um teste para ver se realmente funciona. Bom, antes eu quero passar a minha nova configuração para vocês, beleza? Então, essa nova configuração, eu uso ela no padrão dinâmico, uso uma configuração de luz de fundo 75. Sei que muitos de vocês vão dizer, ah, é muita luz de fundo, mas fica muito boa a imagem e não fica tão pesada como se você usar em 100. Saturação 60, porque eu gosto de ter uma cor mais forte. Se você não gostar, deixa o padrão que é 50. Lá nas configurações avançadas, a gente pode deixar alguns modos de configuração automática ligados. Aqui no contraste, eu vou desligar para 50, vou abaixar para 50, quer dizer. Nível de preto, 50 também. Contraste dinâmico, vou deixar no alto. Esticar a imagem, vou deixar no baixo. Brilho dinâmico, eu vou desligar. Contraste local, vou deixar no baixo. E gama, vou deixar no zero. Na cor, vou deixar a cor dinâmica ligada. Temperatura da cor, vou deixar no padrão 5 frio. No ajuste da nitidez, vou deixar em 60. Redução de ruídos MPEG, vou deixar no alto. Redução de ruídos normal, vou deixar no alto também. E gradação clara, baixa. No ajuste de movimentos, eu vou desligar. No avançado de cores, vou deixar nativo. Configuração completa, eu vou agora lá para o menu de entradas. No menu de entradas, eu vou escolher uma das entradas. Um exemplo, HDMI 1. E vamos supor que esse HDMI 1 é o receptor de canais. Beleza? Então, eu vou colocar uma configuração própria. Vou colocar na configuração padrão. E eu vou lá no HDMI 2. E vamos supor que esse HDMI 2, ele seja um videogame que não tem modo game. Um videogame mais antigo. Então, esse eu vou mudar, vou deixar no modo jogo. O HDMI 2 ficou para o modo jogo para o videogame. E o HDMI 3, eu também vou mudar a configuração. Vou deixar uma configuração de imagem numa pré-definição de PC. Vamos supor que esse HDMI seja onde eu uso o meu PC. Então, vamos confirmar ali. Eu vou entrar no HDMI 1. Vocês viram que está padrão. Agora, eu vou entrar no HDMI 2. Agora, vamos clicar em HDMI 2 para ver qual ficou a pré-definição. Vamos clicar em imagem. E vocês viram ali que está em jogo, como a gente tinha salvo. Ok? Vamos agora para a configuração do HDMI 3. Vamos clicar no HDMI 3, então, e olhar a configuração. Vamos lá em imagem. Pré-definição PC, como a gente tinha falado. Entendeu, pessoal? Então, o modo todas as fontes serve para isso. Para cada fonte ter um modo de imagem, se você quiser. Você escolhe. Ou todas as fontes, todas vão ficar com a mesma configuração. Ou a fonte atual, que cada uma vai ter a sua configuração pessoal. Fiz um teste aqui também. Eu desliguei a TV e liguei ela novamente, direto na tomada, para ver se saía a configuração. Mas também não saiu, pessoal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.